Isto é a Dota Rida. A diferença é só essa. É possível que eu estava tudo bem agora e eu não consegui nada disso. Exatamente. Não, é impressionante. É mesmo impressionante. Não é comigo nem agora aqui. A vontade de vinha e eu ainda tenho a marcha atrás então eu não fiz nada. Exatamente. Ah, pois, exatamente. Exatamente. Mas... Eu vou morrer a pressão mais baixo é que tenho a pressão de dois vídeos. Exatamente. Agora, desí o cruz contra ele e passei um travão e estou cá. Não se deram os travões. Mas ele próprio faz travão? Por exemplo, se estiver numa descida ele próprio faz travão? E quando estiver engatado, se eu estiver engatado eu vou passar para o andar. Ah, ok. Enquanto estou em engatado, estou no outro. Exatamente. Agora... Já o acelerador ele mantém. Exatamente. Quer experimentar? Não, não, não. Não, pode experimentar. Não pode experimentar.